Fala galera, estamos aqui novamente, vamos preparar mais um brinque para você fazer na sua casa e o que a gente vai usar hoje? Vamos fazer um brinque chamado maçã do amor e se liga como vai ficar, solta a vinheta Para o nosso drink de hoje vamos utilizar vodka, xarope de maçã verde, suco de maçã e leite condensado um drink bem mais doce, um drink que leva um pouco de refrescância por conta do xarope de maçã verde porém mais doce e se liga como vai ficar Vou pegar nossa coqueteleira, colocar gelo Vou utilizar 50 ml de vodka 20 ml de xarope de maçã verde E 100 ml de suco de maçã Para o leite condensado vou usar em torno de mais ou menos uns 30 ml Ou até, se quiser, mais doce, menos doce Fechar a coqueteleira e deixar resfriar bem nosso dia Resfriamos bem e só servir para nosso cliente, nosso amigo ou para você mesmo Um canudinho e saúde O nosso maçã do amor está pronto Saúde O nosso maçã do amor está pronto 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 O nosso maçã do amor está pronto